Amém, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Para mim é um grande ou grandissíssimo privilégio estar aqui nesta noite para poder ter companheirismo com os irmãos ao redor da palavra, sabendo que vocês têm um grande respeito pelo Senhor Jesus Cristo, grande respeito por essa mensagem, e sendo que nós nos juntamos como uma família em Cristo Jesus, amando ao Senhor Jesus Cristo, é certo que Ele vai nos abençoar. Cremos que todos temos orado por essas reuniões, e nós viemos aqui debaixo de uma expectativa, um dos grandes segredos para recebermos algo de Deus, é virmos debaixo de expectativas, porque Deus não pode nos abençoar se não temos expectativas. Se nós viemos a uma reunião como essa sem esperar nada, é certo que iremos para casa sem ter recebido nada, mas se viemos debaixo de expectativas, crendo que Ele é mais do que capaz de nos conceder além do que nós pedimos, é certo que Ele vai nos conceder além daquilo que nós pedimos. E estamos em temor e em tremor diante de Deus, pois nós sabemos que essa hora é uma hora muito tardia, e nós queremos aproveitar o máximo de nosso tempo, em sua presença, para que saímos daqui, possamos dizer que valeu a pena. valeu a pena o sacrifício, valeu a pena o esforço, valeu a pena a oração, que tudo valeu a pena, porque nós estamos encarando a reta final da história da igreja sobre a terra, e o tema principal para essa hora é a adoção, e a adoção, a pedra de coroa é a nossa herança. Nós não estamos representados mais como o sétimo degrau, e sim como o topo da pirâmide, e ali que nós nos encontramos, e ali está a era da noiva, e ali que nós estamos chamados para subir a esse nível de fé, e a nossa herança é a pedra de coroa, e a pedra de coroa é Cristo, e Ele é o amor em plenitude em nossas vidas. Por isso que nós estamos vendo esses grandes acontecimentos ao redor do mundo, toda a terra está gemendo, nós estamos diante da iminência do terceiro AI, que é a terceira guerra mundial, por toda parte há um conflito de nação contra nação, de reino contra reino, é só você ver o jornal e ler as notícias, você sabe que há um conflito entre poderes no mundo inteiro, e por toda parte há uma nação levantando-se contra outra nação, e isso é a iminência daquela profecia do terceiro AI, a terceira guerra mundial, aquilo que está profetizado no livro de Apocalipse, dois AIs já passaram, foi a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, rumores de guerras, e agora então o mundo está se preparando para esse grande batismo de fogo, houve um batismo de água, houve um batismo de sangue, e agora um batismo de fogo. Isso tudo está bem diante de nós, então nós sabemos que estamos diante de grandiosas profecias, ou grandissíssimas profecias, que estão tomando lugar, e elas não dependem de quem quer que seja, isso depende da vontade de Deus, e elas se cumprirão, as pessoas querendo ou não querendo, estando conscientes ou não estando conscientes, elas serão que se cumpriram. E Deus não está atrasado nem adiantado, tudo está marchando em milésimos de segundos, tudo está acontecendo da maneira como Deus previu, e esse mundo visível é controlado pelo mundo invisível, muito embora as pessoas não tenham noção, e pensam que são homens que fazem a política, são homens que fazem história. Na verdade, tudo isso é apenas uma demonstração daquilo que está acontecendo no mundo invisível. Veja que quando Deus quis levar a Cabe à matança, aquilo não foi apenas um projeto que a Cabe tinha em seu coração, de levar a cabo uma estratégia de avançar para conquistar terras, para ter mais alimento, para ter mais trigo, para ter mais cevada, para conquistar espaços. Aquilo, na verdade, estava debaixo de um controle do mundo invisível. Veja que houve primeiro uma reunião no céu, para mover pessoas aqui na terra, e a Cabe estava tendo uma influência, havia um concílio mundial de igrejas, 400 profetas, todos profetizando a uma, e eles tinham interesses em ver o governo prosperar, porque eles eram beneficiados com seus dízimos e ofertas, e boas roupas e boas comidas, e eles então profetizavam tudo o que o rei queria, mas eles não sabiam que eles estavam debaixo de uma influência. Havia espíritos, gerando influência sobre as pessoas. Eles então se reuniam, ali estavam os primeiros ministros, ali estava Cabe, Josafá, Reis, ali estava o concílio mundial de igrejas, eles estavam se movimentando, e pensando que eles podiam progredir, ter uma vida mais próspera, mais abençoada, e não sabiam que por trás daquilo, havia uma influência do mundo sobrenatural. Porque o mundo visível é controlado pelo mundo invisível. E eu creio que nossa reunião aqui também está debaixo de influência. Nós não poderíamos estar aqui sem que o Espírito de Deus nos movesse. Porque se você ler o Salmo 139, Deus sabia ou sabe em que assento você se sentaria, que roupa você usaria, em que carro você viria até aqui. Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe o que está em seu coração, Ele sabe qual é a sua expectativa. Então você está aqui debaixo de uma influência, há uma doce influência. E eu creio que essa influência vem de nossas teofanias, nós estamos nos alinhando com o nosso corpo-palavra. À medida que chega a hora do rapto, nós estamos cada vez mais próximos, e mais próximos, e mais próximos, daquele corpo-palavra. Porque lá há uma representação nossa diante de Deus. E nós somos influenciados por aquela teofania. O mundo invisível controla o mundo invisível. Amém? Por isso que quando aquele sumo sacerdote disse que Jesus era chefe dos demônios, aquele negra é seu para ele. Mas quando a mulher do poço disse que ele era aquele profeta que Moisés tinha levantado, disse o profeta, é porque ela tinha uma representação lá em cima, que estava influenciando ela. Amém? Se a Cabe estava sendo influenciada por demônios, a mulher do poço estava sendo influenciada por sua teofania, que são nossos anjos. Amém? Então viemos aqui nessa noite, em expectativas, para saber o que Deus fará conosco, como Ele falará aos nossos corações. Eu espero que ao terminar a reunião, possamos estar mais bem definidos, mais bem posicionados, para estarmos em linha com a vontade de Deus. Nós estamos numa hora muito tremenda, essa é uma hora que está acima dos dias do profeta, porque ele representou os dias do olho, ele só se movia por visões, ele não podia fazer nada sem que tivesse uma visão, mas estamos bem acima disso. É a era da mente agora. É quando os pensamentos de Deus estão sendo derramados em nossos corações, porque assim como Ele pensa, assim Ele é. O Espírito vem nos treinando para deixar mais o intelecto de lado e usar mais o coração, usar mais o que está dentro de nossa alma, para nos movermos por esses pensamentos sobrenaturais. Se pudermos captar isso e fizermos aquilo que está em nossos corações, você vai ver que Deus é vindo atrás e confirmar aquilo que está em seu coração. Então, é um grande prazer estar aqui nessa noite. Marcelo, nós tínhamos combinado as reuniões há muito tempo atrás, depois fiquei um pouco em dúvida se viria ou não. Estava passando algumas lutas lá no nosso campo, em nossa igreja. havia em meu coração vontade de cancelar muitas reuniões, muitas visitas que eu tinha, para poder ficar mais tempo em sua presença, para encontrar a real vontade de Deus, o que deveria ser feito. depois disser ele que viria, confirmaria para estar aqui. E, assim, todo o nosso desejo é que, ao terminar a reunião, algo de significativo tenha ficado em nossos corações. Então, eu gostaria que a Marraquel ficasse de pé, a Ana Heloísa, que cantou aqui, ela é uma das gêmeas, e a Marraquel, o irmão Ezequiel que está lá atrás, fica de pé, fica de pé um pouquinho, o irmão Ezequiel é um evangelista, por natureza, tem um dom espetacular, trabalha no evangelismo, e está nos acompanhando, veio, ele veio, como motorista, mas ele é mais que motorista, né? É que a minha mulher decidiu não viajar mais comigo como motorista. Eu tive dois desmaios no ano passado, ela está com medo de morrer antes do tempo. Eu falei, olha, quem morre na véspera é o peru, não precisa ter medo que não vai morrer. Mas assim, mas sabe como é que é, né? Ela tem a responsabilidade como a rainha do lado, então ela fica com receio de viajar comigo, mas não tem problema. Mas muito bem, eu vejo irmãos lá de São Carlos, né? O Bom Garcia, o Bom Tiago, eu sei que vocês, o Bom Floriano, e viu o Lucas aqui, viu o Mateus, eu não posso enumerar, dizer o nome de todos, mas eu sei que vocês vêm de diferentes partes, e nós estamos sendo reunidos como uma família ao redor do corpo-palavra do Filho do Homem. E há um mistério que envolve a nossa vida, que é a nossa posição no corpo de Cristo. É um mistério que envolve a vida de cada um de nós. E a gente deve orar, para que Deus abra esse mistério, para a nossa vida. Para que a gente não esteja dentro de um tabernáculo com o espírito de igrejismo. O que é o espírito de igrejismo? É aquele espírito que diz assim, ah, eu tenho que ter uma igreja, eu tenho que estar numa igreja. Aí você vai para uma reunião, aí você canta uns hinos, bate palma, joga dinheiro na sacolinha, vai para casa e pensa que isso é tudo que Deus quer de você. Na verdade, você tem uma herança. E você veio ao mundo predestinado por Deus, para ocupar seu lugar no corpo de Cristo. E a família onde você nasce, os pais que você tem, os professores que você teve, a atmosfera onde você cresceu, a maneira como você foi formado, a maneira como você foi desenhado por Deus, tudo tem um propósito. Nada é sem propósito. E cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo e a gente deve buscar em expectativa, Senhor, qual é o meu lugar nessa obra, nessa economia em que estou vivendo agora. Uns oram, uns pregam, uns administram, uns exercem o nome de misericórdia, outros administram igual o Didi, que está lá escondidinho, atrás de uma cabeça, você acha que eu não te vi, rapaz? Você está lá escondidinho. Eu te vi daqui. Sua esposa, sua família. Cadê a Júlia? Não veio. Como é que não veio? Não é que os pais deixam os filhos em casa, rapaz. Você tem coragem, tão bonita, tão cheia de talento, ficou em casa. Como é que pode? Então, assim, cada um de nós tem um talento, tem um dom e você deve buscar isso com todo o seu coração. Não há nada, não há ninguém que seja inútil, não há ninguém que venha ao mundo sem um propósito. David disse, nem que eu seja um capacho na tua casa, onde as pessoas possam limpar os pés e entrar para adorar a Deus. Todos nós temos uma posição no corpo de Cristo, isso é uma herança. eu não estou conseguindo encontrar as palavras certas, mas não quero ficar exercendo nenhum tipo de influência, mas o fato do Marcelo estar aqui tomando essa posição pela igreja, o apoio que vocês estão dando nessa noite, o apoio que ele vem recebendo de irmãos e irmãs, de pastores e tudo mais, isso não é para entrar em uma disputa com quem quer que seja, mas isso é para encontrar a posição no corpo de Cristo. Se entrar em um espírito de disputa, nós vamos andar para trás, para se buscarmos a vontade perfeita do Senhor, para nossas vidas. Quem vai ganhar é o Evangelho, quem ganha é Jesus Cristo, quem ganha é a obra do Evangelho. Porque se o que estamos fazendo não é baseado no amor, estamos perdendo tempo. Não passa de espírito religioso, não passa de demonstração religiosa. mas se o que nós estamos fazendo é os pensamentos de Deus descendo aos nossos corações, nós vamos ter aquela sensação que fizemos o certo, fizemos a vontade de Deus, foi por amor, e lá do outro lado nós vamos receber a recompensa daquilo que fizemos por amor, pelo Evangelho, pelas almas, pelas vidas. Porque nossa herança é a pedra de coroa. O nosso avivamento não é mais os dons pentecostais. Nós nunca mais vamos levantar o povo numa vida avivada ao redor dos dons pentecostais. Porque se essa fosse a nossa herança, então o Edir Macedo, o R. R. Soares, o Cowboy, todas essas grandes denominações que juntam o povo ao redor dos dons pentecostais não tem muito mais do que nós. Mas quando você vê as hienas comendo a carcaça, é porque o leão já está muito para frente. Quando você vê, isso é, isso é, isso é, isso é, 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 é como dizia um amigo meu, é óbvio e olulante, gritante. Se você vê as hienas comendo a carcaça, é porque o leão está mais para frente. Então nós estamos, estamos, o nosso avivamento é ao redor da palavra. Porque o que realmente pode produzir a vida de Deus em nossas vidas, é a revelação da palavra. Quando, quando, quando nossa alegria é legítima, ela vem porque você, os seus olhos foram abertos. Você captou a palavra, você entendeu ela. Isso gera um gozo em nossa alma. E toda vez que esse gozo vem da revelação da palavra, isso traz um estímulo, traz uma alegria. Isso explode, num glória a Deus, num aleluia, não uma coisa manufaturada, mas uma coisa real. Porque essa é a profecia de que seria derramado um óleo de alegria em nossa alma vindo da revelação da palavra. Por isso Deus prometeu um ensinador de justiça. O dom para essa hora é o dom do ensinamento. Por isso Deus enviaria um ensinador de justiça. Pode ler sua Bíblia, Joel capítulo 2. Não ensinadores, plural, singular. Um ensinador de justiça. Soar uma mensagem. Soar uma chuva. E essa chuva de ensinamento veio pela mensagem dos sete manjos. E houve uma separação clara no ministério dele. Por isso ele pregou a mensagem de um novo ministério. Porque até uma etapa de sua vida era Elias combatendo Jezabel. Elias combatendo a Casa Branca. Elias combatendo o catolicismo. Elias combatendo o pecado. Depois ele sobe ao nível mais alto. Agora era o ministério do filho do homem. Trazendo o livro da redenção. O título de propriedade. A semente e a leita. Para trazer à igreja a sua promessa. Aonde a igreja seria um pequeno Deus sobre a terra. Filhos adotados. Falando em lugar do pai. Ele foi o primeiro, Floriano. O primeiro filho que mexeu com a natureza. O primeiro filho que criou, pela palavra falada. O primeiro que teve controle. Que teve domínio. O primeiro que pôde botar o pescoço no pé do inimigo. Mas ele foi uma amostra do que Deus faria com cada um de nós. Nós não podemos nos conformar com o igrejismo. Nós não podemos nos conformar com essa com essa com essa barulheira e gritaria que não leva a lugar nenhum. Mas uma vida que venha do real. De uma revelação clara. De algo que algo sincero. Que realmente mudou a nossa vida. você tem que ser honesto consigo mesmo. Que glória existe em enganar-se a si mesmo. De vir numa reunião como essa gritar, 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 bater palmas e ali fora ser a mesma pessoa. Mas eu quero vir aqui captar a palavra e saber que algo mudou na minha vida. Que algo tomou lugar. Que eu estou melhor. Que eu estou amando o meu inimigo. Que eu estou orando por aquele que me persegue. Que eu posso olhar para uma pessoa mesmo que eu não concorde com ela. Mas amá-la. Diz-se o profeta se eu não posso discordar do Marcelo e ao mesmo tempo amá-lo há algo errado comigo. Eu estou atrás disso. Não que eu queira viver discordando mas eu quero ter de ser definido, claro e ao mesmo tempo poder amar a pessoa. Não com amor hipócrita. mas com amor sincero. Lá do fundo da alma de poder abraçá-los e meu irmão. Porque nós temos que ter a expectativa a convicção de que um eleito não se perde. De que a obra de Deus está sob o domínio do Espírito Santo. De que ele está fazendo exatamente aquilo que ele quer fazer. que a igreja chegará a fé de rapto que cada filho de Deus será colocado em ordem no corpo de Cristo. Não há demônio no inferno que vai impedir isso. Duzentos milhões de demônios é pouco. Devia ter quinhentos. Devia ter três milhões. Eles não podem impedir a obra de Deus. Não podem impedir. Nós temos que ter convicção que a obra é de Deus. Que nós somos eleitos. Que nós somos predestinados. Que nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Jesus diz Pai dos que tu me desces eu não perdi nenhum. Pensar que o eleito se perde é chamar Deus de incompetente. O eleito não se perde. Ele encontrará sua posição no corpo de Cristo. Isso é a tremenda vitória do amor de Deus. É a tremenda vitória do amor de Deus. É claro que cada um de nós terá que tomar uma decisão clara você vai ter que andar pela tua própria decisão você vai ter que andar pela tua própria escolha é um caminho difícil e apertado você não pode ficar se conduzindo pela opinião de A ou de B porque o novo nascimento é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é Deus não tem netos a profecia diz dois numa cama um tomado e outro tirado é claro evidente dois no campo um tomado e outro tirado cada um tem que ter uma convicção pessoal uma revelação pessoal nós não podemos estar debaixo da influência de um de um e de outro mas uma influência do Espírito Santo isso é algo que é para onde estamos marchando a verdadeira igreja está debaixo de uma influência sobrenatural do Espírito Santo e ela precisa chegar a uma total mortificação porque para nós podermos clamar somente uma vez mais o preço é um só a morte a morte do ego a morte do humanismo a morte daquilo que eu penso das minhas ideias não podemos chegar a uma condição de estarmos completamente mortos para o intelecto então chegamos em algum lugar você já experimentou chutar o morto chamar o morto de feio você já tentou se irritar com o morto já tentou chamá-lo de qualquer tipo de coisa ele não vai se mover o problema é que a gente está muito vivo ainda nós não deveríamos batizar pessoas vivas só pessoas mortas porque batismo significa sepultamento e quando sanção avaliou o preço ele tinha que decidir ou ficar ali amarrado como um derrotado cego incapaz completamente inofensivo um espetáculo público ele era o motivo de gracejo mulheres bêbadas homens bêbados pessoas blasfemando adorando seu deus dagon lá estava o homem que tinha sete tranças que veio debaixo de uma profecia o anjo veio a mãe dele pela segunda vez o anjo disse que tipo de homem ele seria que tipo de dieta ele teria homem que podia carregar as portas do castelo em suas costas homem que podia pôr fogo na seara dos filisteus homem que podia matar mil filisteus fora o que saiu aleijado não não fala quando saíram aleijados quando saíram sem a orelha sem perna sem braço ele não sabe sem costela quebrada porque ele saiu batendo mil morreu e agora ele era um espetáculo público todo mundo estava rindo e eu penso que satanás está rindo da igreja essa é a igreja dos sete trovões essa é a igreja que tem a abertura da palavra são esses que tem realmente chegar a algum lugar depois de sete eras depois que Daniel abriu o livro depois que os anjos disseram da eternidade estão mais divididos do que arroz de terceira mais quebrados em pedaços do que qualquer outra coisa não está satanás por acaso rindo da igreja nessa hora não é hora de a gente avaliar o preço não é hora de nós pararmos um pouquinho e ver se realmente temos o real eu estou me avaliando eu estou tentando me esconder na raiz e avaliar se realmente temos o real ou se é realmente uma coisa que está caindo de novo no mesmo problema e Sansão teve que avaliar depois que seus olhos foram tirados depois que os trovões tinham sido abertos depois que o profeta tinha percorrido a sua jornada e ele teve que abrir seus braços num tipo de Cristo e ele calculou o preço se eu quero de volta aquele poder só há uma condição não tem outra maneira e ele sabia que ia secar o preço e eu penso que essa hora que a igreja tem que se colocar entre as duas colunas entre o velho e o novo testamento e vingar os dois olhos vingar o poder do Espírito de Deus sobre a igreja e clamar somente uma vez mais Senhor porque esse tremendo batismo com o Espírito Santo que essa nossa herança nos tirará da terra e nós devemos avaliar corretamente o preço a ser pago por isso Deus tem permitido muitas coisas em nossas vidas muitas coisas estão acontecendo para nós avaliarmos não é para a gente se desesperar ou perder a esperança é para tirar uma lição para aprender alguma coisa olhar fazer uma avaliação a gente não pode ir sendo levado pelo vento e indo com a turma e achar que tudo está certo sem fazer uma avaliação fria clara evidente passar uma regra embaixo e ver o que está sobrando eu estou aqui sentado junto com vocês nessa noite para fazer uma avaliação porque nós estamos vivendo um tempo de muita demonstração religiosa e pouco do real o último sinal que Deus deu para Israel foi uma figueira seca em pé Jesus tinha fome e ele queria comer e quando ele foi na figueira ele encontrou só folha e a Bíblia fala não era tempo de fruto e ele amaldiçoou a figueira e ela secou até a raiz essa parábola por muitos anos incomodou meu coração e tem me incomodado por que que Jesus foi não é que me perdoe deixa eu me colocar por que foi que ele amaldiçoou uma figueira se não era tempo de ter fruto como é que você pede para uma pessoa fazer uma casa e não dar os materiais para ela não dar as ferramentas como é que você pode exigir como é que você quer que os músicos toquem se não há instrumentos não te faz pensar por que que ele secou aquela figueira se não era tempo de frutos é porque a figueira estava mentindo se não era tempo de frutos por que que ela tinha folha todas as demais estavam secas só uma no caminho do templo estava com folha era inverno figo não nasce no inverno ela era uma anomalia ela era uma mentira ela tinha muita demonstração e não tinha nada de figos Jesus tem o direito de vir aqui nessa noite e comer eu quero comida eu quero comida é um direito dele porque ele como um líder ele pensa em termos de resultados lembra da parábola dos talentos deu cinco para um deu dois para outro e deu um para outro nós temos no mundo dois tipos de pessoas os que dão resultados e a turma da desculpa nós temos no mundo dois tipos de pessoas a turma que dá resultados e a turma da desculpa tem a turma que faz e apresenta resultados e tem a turma que vai dar desculpa a vida inteira porque meu pai porque minha mãe porque o pastor porque o diácono porque a música porque o ônibus porque o tempo porque isso porque aquilo é a turma da desculpa mas tem a turma que dá resultados eu estou certo que nesse momento agora silenciosamente sem tocar trombeta sem fazer alarde há uma turma dando resultados há alguém dando resultados não será não será uma demonstração pública será algo que vai passar debaixo de um silêncio algo natural que o mundo não vai ver ele como líder ele como líder ele busca resultados ele diz como é que ele pensa ele foi numa plantação numa vinha e chegou lá e tinha uma uma videira ou uma figueira que não dava fruto por três anos eles podem cortar eu venho aqui há três anos e não tem fruto você como um empresário você aceita que os teus empregados não dê resultado qual o patrão que fica pagando o salário décimo terceiro e férias para um sujeito improdutivo e nós estamos na igreja e não paramos para pensar que o galho que não dá fruto será cortado nós temos dó Paulo muita dó no coração ficamos com aquele sujeito na empresa por dez anos mas ele não produz cadê o resultado eu tenho dó dele para pra pensar hein Garcia você tem algum motorista que você tem dó dele que faz dez anos que rouba você e tem dez anos que não dá resultado vai e vem vai vazio volta vazio e você pagando diário pagando salário gastando pneu trocando óleo e cadê o resultado eu duvido que você fica com ele dois meses e por que que na igreja é assim e por que que ele tem que aceitar que nós passamos dez anos na igreja sem dar resultados passa ano e entra ano e você pode apresentar algum convertido esse ano alguém que você olha do celular olha essa pessoa aqui eu dei testemunho e graças a Deus está na igreja às vezes estamos vinte anos na igreja e nunca trouxemos uma pessoa estamos trinta e nunca ligamos para alguém irmão há um culto hoje lá e o pastor ele vai pregar a palavra e eu tenho pensado muito em você eu te amo e quero que você escute isso porque mudou a minha vida eu sempre gosto de contar a história da minha vida com 19 anos eu estava andando pela rua vindo de uma de uma numa sessão da tarde de um cinema aí encontrei um amigo numa esquina conversando com outro amigo sobre a bíblia e eu era um católico apostólico romano praticante minha mãe me criou na igreja e eu tinha que ir para a igreja tinha que participar da doutrina tinha que tirar dez em religião e não podia faltar o culto e eu ia ser coronha do padre e assim por diante minha mãe nunca tolerou que eu tirasse nota baixa viu Tiago em religião você um dia apanhou com o caderno na cara o que que inotece rapaz você tem que tirar dez aí pelas ruas da cidade um amigo disse assim você não gostaria de ir num culto comigo no sábado à tarde eu disse vou e nunca mais parei quem não pode convidar alguém quem não pode fazer um convite quem não pode ligar quem não pode entregar uma mensagem quem não pode diga-me ele é um Deus que busca resultados corta a figueira estou gastando adubo e pagando gente e não produz nada pode cortar aí tem o pastor misericordão senhor não não faz isso me dá mais uma chance deixa eu tirar o barro velho e deixa eu botar um adubo novo eu vou adubar mais uma vez aí o senhor volta o ano que vem se não der fruto deixa que eu mesmo corto sabe as vezes Deus faz isso com a nossa vida as vezes a gente tem que tirar o velho barro e botar um novo barro e começar de novo não dá o caso por entregue não dá o caso por perdido não dá coisa por acabada mas as vezes tem lá um pastor misericordioso ele acha a figueira tão bonita ele gosta dos galhos dela é tão linda deixa eu fazer de novo a nossa vida é assim as vezes a gente precisa de uma renovação e não tem renovação sem inverno não tem renovação sem inverno não tem como afrouxar as raízes sem uma tempestade não tem como a gente levar a águia a uma renovação sem que ela mesma queira renovar-se você tem que querer eu tenho que querer nós temos que querer nós não podemos nos conformar com a vida de religião eu não posso me conformar com o igrejismo eu não posso me conformar com uma vida sem fruto eu não posso há algo em mim há algo em você e esse é o Espírito Santo ele te incomoda ele puxa você ele fala com você todos os dias por isso diz a Bíblia se em vós houver e abundarem essas coisas não vos deixarão ociosos e nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo então preciosos e amados irmãos vocês já me entenderam já entenderam o que eu quis dizer e que Deus vos ajude e devemos orar por todos porque você só vai se sentir bem na sua alma se você orar pelas pessoas e amá-las do profundo do seu coração amar ame a todos sirva a todos agora você tem que tomar uma posição clara pelo que está escrito defina-se mostre de que lado que você está quem você é o que você crê o que você pensa ame a todos sirva a todos mas você precisa colocar claramente pelo que você crê o que dizem os homens que eu sou ah Senhor olha vou falar bem a verdade nós estamos aqui fazendo uma pesquisa e descobrimos que uns pensam que o Senhor é Elias outros pensam que o Senhor é Jeremias outros pensam que o Senhor é um dos profetas e está tudo muito bem enquanto a gente diz o que os outros pensam agora a pior pessoa é aquela que se leva pela opinião dos outros mas não pense que isso vai ficar assim aí Jesus amiu dos olhos e pergunta para eles mas qual é a sua opinião aí um homem deu um passo à frente disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo agora capta isso quando ele disse isso Jesus disse então eu vou te dar a chave por que que ele teve a chave porque ele teve a revelação a chave veio porque ele tinha a revelação e a chave não é só para Pedro é para cada um de nós cada um que recebe a mesma revelação recebe a mesma chave por isso que quando Jesus Cristo levou os apóstolos ao monte da transfiguração ali estava o arrebatamento ali estava a cena completa e ali é onde nós estamos sendo elevados a adoção essa é a palavra de ordem o que que era aquela adoção um filho colocado em posição para falar no lugar do pai você não pode ficar sentado aqui na igreja e ser um tonto é se eu for eleito eu vou no arrebatamento isso já mostra que não tem nada se eu for nem sabe se é se eu for nem sabe se é você tem que ter plena convicção do seu chamado plena convicção da sua eleição se houver um eleito se houver um eleito não sei quantos mil habitantes em Ribeirão Preto mas se houver um eleito esse sou eu me foi revelado pelo Espírito eu sou um dos tais é uma convicção pessoal e se você tem essa revelação então você é um filho de Deus você está sendo levado a uma posição de adoção um filho adotado em lugar do pai ele é levado em praça pública e Deus coloca o manto sobre ele e tira seu anel onde está a sua assinatura e bota no dedo do filho e diz agora de hoje em diante eu vou sair de cena esse é meu filho amado a ele eu vi essa é a posição aonde todos estão sendo levados sem exceção os que tocam os que cantam os que administram os que pregam os que evangelizam todos nós sendo elevados a uma posição de autoridade porque a terra inteira está aguardando a manifestação dos filhos de Deus amém amados então vocês oram por mim eu oro por vocês aí nós vamos trabalhando e Deus vai nos ajudando eu sei que o desafio é grande para o pastor Marcelo grande para a congregação e o apoio que vocês estão dando isso é importante para esse novo começo e isso por si só o trabalho vai mostrar por si só o posicionamento de cada um posicionamento do pastor a vontade de Deus aquilo que Deus tem planejado vai acontecer isso é a verdade isso é ponto pacífico amém amados ele tem uma família os filhos estão sendo treinados sua esposa ao seu lado eu acho tremendo ver a família do pastor trabalhando são levitas eu tenho minha família são levitas isso vem da eternidade Deus dá a família de levitas talentos para trabalhar e na obra para ver o evangelho prosperar isso é tremendo ver esses rapazes um trabalha o outro toca teclado e daqui a pouco a Aninha vai estar cantando e isso tudo desce por família desce por família cabe aos pais treinar os filhos e colocar-os em posição no corpo de Cristo isso é maravilhoso sim e ver todos vocês amando a causa isso não é todo mundo que carrega uma carga pela obra não é todo mundo quando você é levantado por Deus há um peso em seu coração e você não pode viver sem estar o tempo todo preocupado comprometido orando envolvido ofertando com a sua presença com a sua oração há uma carga quando a Bíblia fala que ele carregou sobre si as nossas cargas significa que todo problema toda enfermidade tudo que você tem foi depositado no coração de Jesus Cristo quando Deus te dá um sonho ou uma visão ou vem um peso em sua alma por alguém vá a um canto e ore levante suas mãos santas e ore ore a Deus Senhor livra o meu irmão livra a minha irmã Senhor guarda meu irmão guarda minha irmã Senhor abençoa meu irmão abençoa minha irmã Senhor tenha misericórdia não é para você andar com um caderninho ah eu tive um sonho eu vou escrever aqui a visão que eu tive para depois dizer para todo mundo bem que eu falei aconteceu mas que tal você carregar um outro caderninho que diz assim graças a Deus o irmão ia morrer mas levantei minhas mãos e ela foi salva ele foi salvo as vezes você não sabe você acorda de madrugada para orar por alguém e você está livrando uma alma uma vida eu sei que alguns aqui tem experiência recentemente lá na nossa igreja uma mãe uma irmã uma gente que que todos os dias tem culto em sua casa todos os dias eles não vão dormir se não ler uma mensagem ou colocar um DVD reunir a família ao redor da bíblia e fazer um culto não passam e esses dias a matriarca acorda de madrugada uma sensação horrível de que alguém estava se suicidando naquela hora e algo veio na alma dela levanta e ora e ela começou a orar senhor se há alguém no mundo que está morrendo nessa hora tenha misericórdia não deixe essa pessoa acabar com a sua vida e ela começou a interceder senhor se há alguém na igreja se há minha vizinha se é de repente ela pensou se for um dos meus filhos senhor tenha misericórdia naquela hora a filha dela estava se envenenando no hospital e ela intercedeu e aquele demônio de suicídio deixou a filha e a filha tirou o remédio da boca por isso ele disse se eu encontrar uma pessoa que se ponha na brecha eu não destruo a cidade é a esse lugar que ele está nos levando pedra de coroa é nossa herança que tal você encontrar na glória um dia uma pessoa que não te amava que se pudesse faria tudo para acabar com você aí você amou ela tanto e você se pôs na brecha por ela e sem que você soubesse ela foi salva e quando tudo for revelado e o livro da vida for aberto você vai descobrir que foi a sua oração eu não posso olhar o estado presente da igreja de outra maneira eu não posso olhar o estado presente da igreja de outra maneira a verdadeira igreja de nosso senhor Jesus Cristo ela está sendo levada a uma mortificação tal de ser Cristo outra vez diga-me qual foi o auge da terceira etapa a primeira etapa o auge foi cura divina cegos enxergando surdos ouvindo mortos ressuscitando essa foi a primeira etapa e Jesus era um homem famoso há muita gente pensando que nós vamos voltar àquele clímax de poderes sobrenaturais e tantas coisas espere um pouquinho essa foi a primeira etapa a segunda etapa foi a revelação dos mistérios do coração mas a terceira etapa foi Deus chegando a zero mas me responda qual foi o maior poder que Jesus demonstrou na primeira etapa na segunda ou na terceira nós precisamos mudar um pouquinho nossa forma de pensar foi justamente na hora de sua rejeição quando ele chegou a zero quando todos o rejeitaram e quando ele derramou o seu sangue foi a hora de maior poder pedra de coroa é nossa herança quando foi a hora de maior poder de William Brana rejeitado um homem que ninguém queria na sua congregação teve que voltar a trabalhar no ferro velho mas a maior contribuição dele não foi a cura divina a maior contribuição dele foi a abertura da palavra Deus não vai usar uma coisa que já falhou os dons de Moisés não colocaram o povo em Canaã os dons de William Brana não colocaram o povo na terra da promessa estamos a um passo a mais um dia a mais um degrau a mais um lugar mais elevado foi do outro lado do rio quando a arca atravessou para o outro lado um tipo de abertura da palavra que a cabeça desceu para juntar seu corpo não foi no deserto não foi no Egito foi do outro lado quando José pisa do outro lado ele foi um homem que viveu em dois mundos no velho mundo e no novo mundo ele viveu o sétimo dia e o oitavo dia essa é a Bíblia nós precisamos conhecer qual é a profecia para hoje qual é a profecia senão você vai estar olhando para trás e não entendendo nada do que Deus está fazendo hoje qual é a profecia para a hora o que seguiu após o dia de Moisés o que seguiu após o dia de Jesus Cristo o que seguiu após o dia de Eliebrana qual a nossa herança qual a nossa posição em que lugar da pirâmide estamos representados qual é o nosso dia vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 6 verso 8 aqui estava a igreja em sua plenitude o Espírito Santo tinha caído em Pentecostes e aqui estava a igreja cheia de poder cheia de fé aqui estava a continuidade da vida de Cristo através da igreja um éfeso uma igreja adotada uma igreja em posição para falar em lugar do pai e no capítulo 6 nós temos Estevão um homem que está abrindo a palavra abrindo os mistérios do ministério do filho do homem e provando que Jesus Cristo era a manifestação da profecia da palavra feita a carne e ele abre o livro e vem do Velho Testamento até o Novo Testamento para provar que Jesus Cristo era a profecia era o filho do homem e quando ele prega a palavra o livro estava doce na boca dele delícia a palavra sendo aberta que coisa gloriosa mas a parte amarga ele tinha que provar também o livro era amargo doce na boca mas ele é amargo na hora de vivê-lo e nós não queremos a parte amarga nós só queremos a parte doce a gente quer vir no culto e ficar saltando e batendo palmas e rindo e pulando em cima do banco mas quando chega a hora da parte amarga do livro nem todos estão prontos para comer a parte amarga porque o preço era muito caro só existe uma maneira irmão pode escrever na sua Bíblia de tirar a imagem de Cristo de dentro de nós uma só é por sofrimento rejeição angústia sacrifício quando mentindo disserem todo mal contra vós não tem outra maneira por toda a Bíblia todos os homens aos quais a palavra estava manifestada em carne humana todos foi pelo mesmo processo não foi quando ele estava no culto pregando a palavra aquela êxtase e todo mundo batendo palma mas foi lá quando o sofrimento a amargura a angústia a perseguição por causa do meu nome foi ali que a imagem saiu para fora e essa é a parte esse é o topo da pirâmide uma igreja sendo adotada e o preço é muito caro e a única coisa que nos colocará lá será aquele amor nada mais estamos há cinquenta e tantos anos depois que o anjo forte desceu Israel já está em sua terra a terra já está convulsionando por todas as partes vulcões e tempestades e meteoritos e tanta coisa e terceiro ai onde é que tem que estar a igreja hoje em que lugar em qual parte da profecia em qual parte da pirâmide não quero decepcioná-lo mas quero ajudá-lo a pensar um pouquinho a botar o pé no chão e raciocinar meditar abrir seus olhos fazer uma análise não sou uma figueira cheia de folha será folha 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 mas quando chega na hora de ter amor fraternal de colocar-se no lugar do irmão e primeiro pensar como ele de ter piedade que é temor de Deus não toqueis em meus ungidos não é só o pastor é o irmão também que tem o Espírito Santo mamãe mostra no filme o fundo o profeta do século XX que havia um pastor na cadeira de roda porque tinha falado mal de uma irmã da igreja havia um pastor na cadeira de roda porque tinha falado mal de uma irmã da igreja não é só daqui pra lá e outro lá pra cá estamos no mesmo barco todos nós temos se temos o Espírito Santo somos ungidos não toqueis em meus ungidos essa é a hora de medir nossas vidas para um pouquinho seja sincero nessa noite você não veio perder seu tempo e eu não vim perder o meu não vamos gastar tanto dinheiro com combustível e com comida e com hotel e sair de casa e expor-se a 300 quilômetros 400 quilômetros 300 quilômetros por nada mas essa é a hora de fazer uma avaliação em seus passos o que faria Jesus? estaria preocupado se tem um aparelhinho no dente e sua orelhinha é comprida como é que está o aro do carro a casa nova Jesus estaria pensando em ganhar dinheiro? Jesus estaria pensando em expandir seus negócios? de ovelhas e de cabritos de revenda de direitos autorais? quantos acessos na internet? em seus passos o que faria Jesus? nessa noite se ele estivesse dentro de você o que estaria ele fazendo? você fala Deus em carne humana Deus em carne humana é bom você sacudir um pouco Deus em carne humana Deus em carne humana mas se ele estivesse dentro de mim o que é que ele faria? se ele estivesse aqui dentro de mim o que é que ele faria nessa noite? qual sua ocupação? que tipo de oração? que tipo de pregação? que tipo de pensamento? que tipo de sentimento? o que ele estaria fazendo? em que parte da pirâmide ele estaria? em que parte em que etapa? tem que parar para pensar um pouquinho mas o auge de seu ministério foi o calvário aquela foi a razão pela qual ele veio ele não veio só por cura divina só para multiplicar os pães ele veio para o plano da redenção era pagar o preço que era derramar sangue aquele foi o seu alvo o resto foi só enchimento o Espírito de Deus em nós nessa noite está nos levando a uma mortificação total o dia que você estiver bem morto bem morto e as pessoas te criticarem te rejeitarem e te empurrarem para trás e mentindo disserem todo mal contra você e mesmo assim você a amá-las então você está no ponto então sinta-se contente eu atingi o alvo eu não perdi meu tempo a bíblia teve efeito em mim foi esse o preço que sanção calculou não era um tipo de igreja sete tranças sete eras um anjo veio a ele sim não é essa a bíblia e onde chegou o final do seu ministério de braços abertos não foi um tipo de Cristo perfeitamente e ele representa a igreja no final das sete eras quando as sete tranças foram cortadas quando os olhos lhe foram tirados e ele clamou ele precisava de uma última vez só e nós estamos precisando de uma última vez daquele poder e ele nos tirará da terra no arrebatamento ou você quer voltar lá para 1956 63 ou pela o ano de 33 isso já está para trás isso são profecias passadas aquilo já não levou o povo a lugar nenhum era só uma isca por isso você já está aqui você já foi fisgado você é a truta arco-íris você foi fisgado pela parte mais profunda da mensagem você está aqui pela palavra você foi fisgado pela abertura da palavra você é aquela truta arco-íris você é aquele povo que disse disse o anjo ao profeta você não pode pregar coisas profundas a bebês pentecostais você é um pentecostal um bebê que só quer vir para o culto e bater palma e ficar se sacudindo você quer a parte mais profunda da mensagem e a parte mais profunda é receber a palavra em seu coração disse o profeta os pentecostais não quiseram desculpa as senhoras não se ofendem comigo mas as pessoas não me lembram ter uma relação sexual com a palavra elas não quiseram ser mais profundas ele os rejeitou o que temos aqui é um povo que quer ir profundo ir profundo na palavra a razão pela qual Jesus disse a virgem inércia eu não vos conheço será que Deus não sabe quem que é a virgem inércia será que ele não sabe quem que é aquela mulher que foi levantada na hora da meia noite que saiu ao encontro do esposo com a lâmpada na mão como é que ele não sabe não é esse saber conhecer significa eu não entrei em você eu não botei semente em você isso significa e Adão conheceu Eva e tornou a conhecer o comer o livro não é comer as páginas tinha um homem que começou a comer as páginas da mensagem porque ele entendeu que tinha que comer o livro é literalmente ele começou a comer a página o comer significa ela recebeu semente e Adão e Eva comeram é só uma simbologia São João capítulo 10 coma o livro receba semente somente a parte profunda da mensagem é ali que você tem que ser levado uma casa só tem três quartos tem a sala a cozinha na sala vem muita gente na cozinha muita gente mas no quarto somente a esposa é lá que você tem que chegar você quer ficar só na sala a comida estava boa não estava o Luiz faz uma carne excepcional ele não deixa queimar não fica nem crua nem salgada coisa boa mas é só na sala só na cozinha minha queridinha meu amor meu cheirinho meu benzinho chocolatinho e cartinha e flores só isso se ele não levá-la para um lugar secreto e pôr semente nela ele nunca se reproduzirá a si mesmo vamos ler capítulo 7 verso 54 e ouvindo eles isso enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele como é que uma pessoa pode ranger o dente para a abertura da palavra como é que uma pessoa pode ter raiva da escritura como é que um cristão não ama a palavra me diga se a palavra é Deus minha alma tem sede de ti disse Davi alegrei-me quando me disseram vamos na casa do senhor como é que um eleito pode ficar com raiva da bíblia só uma razão semento do diabo raça de víboras porque um eleito ama a palavra eu amo a tua lei ensina-me senhor mas eles estavam lidando com uma classe de gente que não que em vez de amar a abertura da palavra que amar que ali havia um homem que estava juntando a escritura conectando os cabos e ouvindo eles isso enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele mas ele estando cheio do espírito santo pedra de coroa é a nossa herança um povo que queria matá-lo mas ele estava cheio do espírito santo fixando os olhos no céu viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus todos os que de fato tem seus olhos abertos para o cumprimento da palavra tem suas vidas mudadas o sétimo selo tem que produzir em nós uma vida cheia do espírito santo amém e para provar que você tem Deus vai levantar a família contra você o marido contra você a mulher contra você o vizinho contra você e vai levantar todos porque ele tem que levar a adoção e não tem como adotar sem provar sem tentar sem empurrar para trás aí é que Deus está levando a igreja amém olha a bíblia e disse eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé a mão direita de Deus isso aqui é a mesma visão que João viu ele viu o céu aberto e uma porta aberta mas eles gritaram com grande voz e taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele e expulsando-o da cidade ou apedrejavam e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo e apedrejaram a Estevão que em invocação dizia Senhor Jesus recebe o meu espírito agora eu quero que você repita logo após eu logo após eu ler eu quero que você repita e pondo-se de joelhos e pondo-se de joelhos clamou com grande voz clamou com grande voz Senhor Senhor não lhes impute este pecado não lhes impute este pecado e tendo dito isso adormeceu eu gostaria de ir embora com esse sentimento no coração eu queria poder ser igual a Moisés dizer Senhor se vais matá-los risca o meu nome do teu livro eu não me interesso ou ó graças a Deus eu sou eleito eu vou no rápido os outros que se virem esse não é o sentimento de Cristo você teria coragem de dizer Senhor se vais matá-los eu não tenho interesse em entrar pode riscar o meu nome o irmão Bernard nunca entendeu isso até que Deus lhe mostrou que o espírito de Cristo estava ali dentro Jesus Cristo não podia omitir-se ignorar ele teve que descer a terra e teve que pagar o preço não interessava o céu sem a igreja não interessava o Éden sem Eva não interessa a vida eterna sem a igreja esse sentimento tem que crescer em nossos corações não se iluda com o igrejismo não se iluda com dinheiro na sacolinha não se iluda com carro novo não se ilude com prosperidade não desejo outra coisa a não ser esse puro amor de Deus eu estou atrás dessa realidade eu quero isso na minha vida eu não quero outra coisa porque eu já vi muito mistério e mistério e mistério e mistério sem a pedra de coroa porque é possível ter todos os mistérios e ao mesmo tempo não amar o irmão o sujeito vem aqui abre a palavra muito coisa muito lindo está bonito isso aí mas e esse sentimento eu estou atrás dele e para ter isso Deus vai ter que me colocar em situações levantar a igreja contra mim levantar minha família levantar meu filho minha mulher meus amigos para ver se eu realmente tenho isso você já pensou um pouco nisso aí? vamos orar talvez não seja um culto muito emocionante mas talvez a gente termine o dia pensando em alguma coisa você sabe que eu gosto de saltar gosto de pular gosto de mistérios gosto de abrir a palavra eu amo isso mas eu preciso de algo real eu estou atrás de algo real quem aqui não está atrás de algo real? estamos cansados de demonstração religiosa por toda parte do mundo eu vejo gente pulando e gritando não é só com o sétimo selo é até com o sexto selo e sem selo e só dons e está todo mundo pulando está todo mundo gritando o que é real então? estava isso é tão real? eu estava andando com a minha esposa no carro onde está a Esther? você viu a eu falei para ela assim tem uma escritura que está no meu coração eu até gostaria de publicar qual que era que eu falei para você pai perdoa-os porque eles não sabem o que fazem esse é o sentimento do Espírito de Deus não se iluda não se iluda só há uma coisa que nos colocará lá é o verdadeiro amor e esse amor não é por quem gosta de você é por quem não gosta de você quem que José teve que amar? quem o rejeitou? e quando chegou a hora José disse não se preocupe eu não tenho nenhuma mágoa não há nenhum rancor em meu coração eu entendi o propósito de Deus tudo que aconteceu tinha que acontecer essa que é a verdade tudo que aconteceu tinha que acontecer tudo tinha que ser do jeito que está sendo e você poder olhar para uma pessoa que te fez tanto mal e olha está tudo bem eu não guardo nada no meu coração está tudo bem tudo que aconteceu tinha que acontecer está tudo certo está tudo certo se você crê que essa obra é do espírito que você é um eleito tudo que aconteceu tinha que acontecer é verdade ou não é verdade quem que você vai culpar? quem que você vai culpar? quem? de quem você vai falar? só estamos sentando por misericórdia não há nada de bom em nós foi porque ele nos amou seja bem honesto deixa de ser fariseu o melhor lugar para produzir fariseu é o degrau da santificação muito santo muito santo muito santo muito santo eu jejum três vezes por semana eu dou o dízimo de tudo eu leio a mensagem 14 horas eu sou totalmente dedicado a palavra é fica ali fariseu não sai dali não para entrar atrás do véu e amar quem não te ama não subir ao terceiro degrau e poder dizer pai perdoe-os porque não sabe o que faz o melhor lugar para produzir fariseu é na escola da santidade não está errado mas é só um degrau da graça temos que subir mais alto porque o fariseu podia dizer assim senhor eu jejum três vezes por semana eu sou um homem dedicado eu pago minhas contas só tenho um casamento o meu pai nunca divorciou meu avô também não é legal mas foi essa gente que matou Jesus ou não foi? não estou contra a santidade eu estou contra o farisaísmo eu estou contra o farisaísmo chegou chegou o santo na igreja está até brilhando e tanta santidade muita figueira muita folha e pouco figo muita demonstração e nada de real é pastor eu já tenho oferta não posso devolver nessa noite vamos orar senhor Jesus Cristo ajuda-nos a olhar no espelho ajuda-nos a pensar um pouquinho o profeta disse que nós precisamos de um dia de mortificação a igreja a igreja precisa chegar a esse ponto meu Deus os olhos foram tirados não há mais demonstração de força não há mais demonstração de glória não é mais um espetáculo público mas lá estava ele seu cabelo estava crescendo e ele estava trilhando e ele estava trilhando trigo maduro ele estava separando a casca do grão era o tempo de separação a palha não herdará com o grão e sanção estava trilhando separando a palha do grão era um dia de mortificação o inimigo estava rindo o inimigo estava zombando o inimigo estava jogando irmão contra irmão ele estava dando risadas mas ele não viu que daquela cova profunda uma lágrima brotou e ele se lembrou da glória do primeiro templo ele lembrou-se dos dias antigos quando uma mulher foi visitada por um anjo e a mulher deu o anjo deu a mulher a palavra falada de que ela teria um filho não uma filha, um filho e deu até a dieta da criança não beba bebidas forte não te prostitua não fumes ele será nazireu desde o dia que nasceu ele terá sete tranças não passa navalha em sua cabeça ali estava um tipo perfeito da igreja sete eras sete tranças um anjo veia mulher a palavra do anjo era a palavra de Deus para se materializar na mulher e o anjo fez uma segunda cavalgada ele visitou outra vez no tempo em que o marido estava presente temos sido visitados pelo mesmo anjo outra vez é o mesmo Espírito Santo é verdade Senhor ajuda-nos nessa noite abre os nossos olhos não esses olhos carnais porque Ana não precisou de um olho carnal para ver a palavra manifestada Sansão não precisou de um olho natural ele precisava de uma outra visão de uma visão espiritual e os pensamentos de Deus vieram ao seu coração porque ele foi criado por Deus para aquela hora Deus queria uma vingança Deus precisava vingar-se dos seus dois olhos Deus terá que se vingar Deus tem um tempo de vingança para esse mundo que rejeitou essa mensagem rejeitou esse ministério profético rejeitou a visitação do anjo a uma segunda cavalgada a um batismo com o Espírito Santo Senhor mas nessa noite Pai ajuda-nos a olhar da maneira correta estamos atrás de uma coisa real nós não queremos fantasia nós não queremos uma embalagem bonita e por dentro vazio oco sem nada queremos um real um real batismo uma real vida um real amor uma real estatura do varão perfeito um real batismo com o Espírito Santo Pai fortalece-nos nessa noite em nome de Jesus Cristo assentai-vos vamos abrir a Bíblia um pouquinho no livro de Juízes capítulo 16 só para lermos essa história de sanção mais uma vez o profeta pregou duas mensagens somente uma vez mais e uma outra somente uma vez mais Senhor todas as duas mostram sanção como um tipo perfeito da igreja um tipo perfeito de Cristo a exemplo de Jesus Cristo a igreja também faria as mesmas obras que ele fez e por isso a igreja durante as sete eras curou expulsou demônios e fez maravilhas e chegou a até os dias do filho do homem vimos a manifestação de Apocalipse 10 7 a manifestação de Lucas 17 30 mas a exemplo de Cristo era também será rejeitada e tem que ser rejeitada para ser a igreja verdadeira precisa ser rejeitada por isso não seria um espetáculo público isso não não seria visto por mais ninguém como foi a primeira cavalgada ele cavalgou o mundo sete vezes curando os enfermos expulsando os demônios dando vista aos cegos curando dando dando ouvidos ao surdo curando os paralíticos e assim por diante mas a glória do segundo tempo seria maior do que a do primeiro no primeiro tempo tivemos a descida da nuvem para glorificar a casa foi uma foi 63 quando o ministério dele foi totalmente vindicado pela aparição desses sete anjos Deus estava escondido atrás dessa nuvem e o logo foi fotografado na cabeça dele todo mundo sabe que ele foi esse primeiro tempo e muitos dos que viram o primeiro tempo já estão mortos a maioria já morreu há muito pouca gente viva que viu essa manifestação gloriosa do ministério do filho do homem porém haveria uma segunda cavalgada esse mesmo espírito que cavalgou pela primeira vez cavalgaria outra vez agora e a exemplo de Israel quando volta do cativeiro por isso que nós temos livros antes do cativeiro e depois do cativeiro 70 anos na Babilônia 70 anos 7 décadas 7 décadas um tipo das 7 eras depois que o anjo forte desceu no rio Daniel recebe a comissão ele vê que o tempo acabou e ele abre a palavra e quando ele abre a palavra há uma saída do cativeiro babilônico sírio dá a ordem e Israel volta para sua pátria num tipo da igreja voltando a sua pátria depois da 7ª era depois que o tempo acabou quando o anjo forte desceu pisou pé na terra um pé no mar e a palavra foi aberta a mesma coisa a mesma profecia o povo volta do cativeiro e vem para reedificar Jerusalém num tipo nosso que as pedras já estavam cortadas uma pedra aqui outra pedra ali uma estava um pouco suja outra estava um pouco embaraçada mas as pedras começaram a ser juntadas pelo Espírito Santo e hoje há uma igreja há uma nova Jerusalém há um tempo sendo edificado esse é o segundo tempo depois do cativeiro depois das 7 décadas depois das 7 eras e quando o povo viu o segundo tempo edificado você pode ler isso no livro de Ageu vai ler em Zacarias vai ler em Neemias todos esses livros pós-cativeiro esses livros são proféticos não são só livros históricos o que está lá é o mesmo que está acontecendo hoje é a mesma coisa era um tipo hoje é o real então eles reedificam Jerusalém e quando eles terminam o templo ele não era tão esplêndido tão espetacular quanto foi o primeiro primeiro tinha pedras preciosas ouros cedro era belíssimo vocês conhecem a história Salomão edificou em 7 anos no sétimo mês o anjo forte desce no templo a nuvem entra pra dentro do templo e ninguém ficou de pé de tanta glória que havia no culto vocês já imaginou que extraordinário seria hoje a noite passou Marcelo inaugura um templo em Ribeirão Preto enquanto o povo estava glorificando a Deus uma nuvem entrou dentro do santuário e o Ezequiel pegou a máquina fotográfica dele como é que chama o nome do irmão? o João Marcos pega a máquina fotográfica ele capta a nuvem vocês já imaginam que culto que notícia? o Facebook ia pipocar de notícia ia sair nos jornais irmão Marcelo vindicado pela nuvem seria tremendo isso nossa o encontro regional de Mato Grosso ia chover de notícia onde os pastores dão apoio para o ministério do pastor Marcelo muitos soldados valentes nossa Marcelo conta pra nós como é que foi? quantos dias cantaram? tinha quantas pessoas na igreja? tinha o clube de oração? quantos jejum passou Marcelo? porque foi extraordinário a nuvem desceu porque a casa não teria valor se não fosse consagrada pelo anjo do senhor correto isso? o que mostrou que Mumbana era quem era foram todos os sinais e confirmações bíblicas de seu ministério a natureza as estrelas a história a bíblia tudo provou que ele é o anjo de Malaquias 4 pode ler sua bíblia enquanto ele estava edificando o segundo templo os mais velhos que tinham ido nos cultos do profeta Daniel que viram o pilar de fogo o anjo forte foi fotografado na reunião setenta anos depois aquele menino que mediu o chifre do caribu agora tão velho ele viu que a glória do primeiro tempo tinha sido muito maior e agiu levando o povo motivando encorajando gente vocês estão juntando dinheiro em saco furado sabe por que? porque vocês esqueceram a obra do senhor tragam madeiras vamos reedificar a casa eles estavam animando motivando encorajando e Zacarias e Agel e trabalhando e o povo estava sendo motivado sim, sim, sim nós vamos agora deixar nossos negócios vamos deixar a nossa a nossa loja a nossa empresa de caminhões e vamos agora edificar o tempo aí o povo traz madeira e faz tudo que pode aí os velhos nossa já com setenta e cinco oitenta anos oitenta e dois anos já andando no meio arrastando chinelo já tiraram o tapete dentro de casa olharam para aquela construção e começaram a chorar nossa, não é igual a primeira nem passa perto nossa vocês não viram nada elas iam na reunião e o anjo descia e tinha discernimento de espírito elas iam pessoas serem curadas vocês não sabem de nada mas os mais novos que não viram no primeiro tempo está contente nossa ela estava presa por setenta anos nós éramos escravos éramos denominacionais não podíamos nadar junto hoje os muros caíram nós estamos nadando juntos voltamos para a pátria a terra se encheu do conhecimento do senhor nós éramos separados por denominações hoje nós estamos vivendo como uma família glória a Deus e havia aquela confusão quem chorava e quem glorificava aí a geodésica profecia olha gente o desejado de todas as nações virá e será maravilhoso glorioso aí o povo se animou e a glória do segundo tempo será maior do que a do primeiro expectativa aí os mais novos que tinham vinte anos chegaram a quarenta e chegaram a sessenta e chegaram a setenta mas peraí não fala que a geração que visse Israel voltar para sua pátria não passaria sem ver o fim não fala que a geração que visse o profeta o pilar de fogo não passaria sem ver o fim porque já estamos em dois mil e dezessete nada aconteceu não disse o profeta que a glória do segundo tempo seria maior do que a do primeiro estamos esperando uma vindicação vindo do céu passou cem anos duzentos anos trezentos anos quatrocentos anos pode ler sua bíblia Marcos capítulo doze no final do seu ministério um pouco antes de sua morte num entardecer um homem entra no templo doze homens lhe seguindo olha a construção o segundo templo aquele que Neemias e Esdras tinham construído debaixo da profecia de Agel e Zacarias pode ler sua bíblia ele olha tudo faz uma inspeção vê umas gaiolinhas de pombo ali uma gaiolinha de rola uns cabritos amarrados umas ovelhinhas presas e vai embora do dia seguinte ele volta o mesmo homem humilde simples sem chamar atenção um de quem os homens viravam rosto rejeitado um filho bastardo ninguém queria fazer parte da sua igreja não tinha credenciais entra no templo e o que ele faz? chuta as mesas pega um chicote e começa a meter o rei nas costas do sacerdote homens tinham feito da casa do senhor uma casa de negócio comércio religioso e lá vinha um sujeito carregando um vaso e disse rapaz ei ei a ordem da igreja diz pra você não andar no culto porque você está andando? pode ler sua bíblia ele não permitia que andasse no culto dali vem a ordem da igreja mas não fala as coisas sem raísmo ele estava se baseando no que disse Jesus que não permitia que a pessoa ficasse andando na hora da mensagem esse trânsito todo mundo aí sente liberdade começa a andar na hora da mensagem ele falou não se deve andar nunca escutasse que a casa do meu pai seria a casa de oração quando ele disse isso ele consagra o templo e sai pra rua e ali estava o desejado de todas as nações fazendo a consagração daquela casa e ninguém entendeu que a profecia estava cumprida olha a bíblia não era a glória da segunda casa maior do que a da primeira e como é que foi feita essa consagração debaixo do nariz de todo mundo de uma maneira simples humilde e natural e as pessoas não perceberam que a profecia já estava cumprida a mesma coisa pode estar acontecendo agora de uma maneira natural sem espetáculo público e as coisas já estão acontecendo bem debaixo do nosso nariz ou não é a bíblia leia a sua bíblia marcos 12 pode ler ali leia a sua bíblia marcos capítulo 12 ele entra no templo ele era o desejado de todas as nações mas agora ele não estava mais numa nuvem e nem no pilar de fogo ele estava em carne humana agora escondido atrás de uma pele humana por isso a verdadeira igreja não está mais atrás dessa nuvem não está mais atrás desse pilar de fogo ela está velada em carne humana essa é a profecia tudo muito natural ele entra na igreja não tem uma banda tocando não está lá um espetáculo público e campanha anunciada nada ele entra ali dentro normal as coisas de Deus estão acontecendo tão naturalmente que é preciso ter um olho treinado e um ouvido treinado para poder captar o mistério da palavra da forma como Deus está cumprindo a palavra por isso quem tem ouvidos não esse par de ouvidos outros outro ouvido para poder captar coisinhas pequenas que já estão acontecendo e as pessoas não estão captando porque nós estamos um passo acima da era do olho não é mais a era profética o que vem após o olho não é a mente esse é o tempo em que a igreja está captando os pensamentos de Deus e que estão descendo ao nosso coração silenciosamente por isso eu quero eu gostaria muito que você ouvisse mais o seu coração o que você tem vontade de fazer gostaria de abraçar uma pessoa e lhe dar um Deus abençoe de expressar um sentimento profundo de dobrar seu joelho e orar por ela de dizer irmão não importa o que aconteça eu ainda te amo ou falar com o seu cérebro o diabo usa o cérebro o espírito está usando o coração estamos sendo chamados a um lugar tão especial e tão secreto por isso que quando o anjo mostrou ao profeta a terceira etapa era num lugar um quartinho fechado a pessoa entrava por uma porta de um jeito e saia pela outra porta de outro jeito e ninguém sabia o que tinha acontecido não será um espetáculo público você entra em um lugar secreto de um jeito e sai do outro lado de outro jeito esse lugar secreto é aquele lugar atrás do véu onde você meteu a mão na bacia dourada e comeu o maná escondido e lá atrás desse lugar há um poder vivificador para vivificar aquela vara eleita o que vai definir tudo é eleição não é demonstração religiosa é eleição nós vamos ter três surpresas quando chegarmos lá a primeira surpresa é não ver lá pessoas que eu pensei que iam não ver lá pessoas que eu pensei que iam a segunda é ver lá é não ver lá pessoas que eu pensei que iam não ver lá e ver lá pessoas que eu pensei que não iam é a terceira é a terceira é eu tá lá essa aí vai ser a maior surpresa porque vamos ser honestos tire essa máscara faz favor lava ela com água e sabão você se conhece a si mesmo você sabe que você não é tão especial assim que se não for pela misericórdia de Deus nenhum de nós estaria aqui nessa noite eu não tenho nada pra mostrar pra tocar trombeta não tenho nada só vai é pela misericórdia de Deus irmão uma coisa eu estou certo o pacto de Deus é incondicional e é a única coisa para a qual eu posso olhar pelo pacto incondicional não há condições porque se for por condições ninguém entra quem não falha quem não erra quem não pensa uma coisa errada quem não tem um desejo errado quem aqui nesse culto talvez não pensou alguma coisa que não que não deveria ter pensado não estou dizendo que não possa ter né mas quem sabe alguns de nós pensaram alguma coisa errada um homem olhou para uma mulher uma mulher olhou para um homem alguém pensou no desconforto alguém podia ter uma coisa para reclamar alguma coisa para se queixar alguma coisa se não fosse o sangue de Jesus Cristo é verdade obrigado eu só posso ver uma coisa o sangue bombando amém por mim e mais nada quando William Bran achou que ele tinha orado bastante que ele era um homem separado que ele ia para a caverna um anjo aparecia por ele e ele vai naquele bar e ele vê aquela mulher lá naquela máquina de caça-níquees meio embriagada um policial abraçado com ela ele chega ao ponto e pensa assim nossa eu vou ter que levar minha filha Rebeca para uma escola com professor homossexual a minha filha vai ter que ir para uma escola para saber em que banheiro que ela vai entrar olha se há 53 anos atrás ele entrou em colapso e hoje eu não sei se ele daria conta desse homem normal aí aquela santidade toda senhor porque tu não varres essa coisa da terra não foi verdade o sétimo anjo o homem que tinha o filho do homem dentro do coração que podia discernir os pensamentos do coração que podia orar pelos enfermos mas aonde é que ele teve que chegar aonde é que Deus tinha que levá-lo aonde é que nós temos que ser levados essa é a realidade essa que é a realidade de nascer um sentimento profundo na minha alma de senhor deixa-me ir lá levar isso para o meu irmão deixa-me ir lá levar isso para a minha irmã não deixe ele morrer antes que ele tenha uma outra oportunidade não deixa meu Deus não permita que ele feche seus olhos sem ouvir isso de novo vamos ler a bíblia comigo juízo 16 verso 23 então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon olha era uma idolatria uma festa ao Deus Dagon mulheres embriagadas homens embriagados pessoas bêbadas era um carnaval uma gritaria honrando ao seu Deus a imagem e para se alegrarem diziam nosso Deus nos entregou nas mãos da sanção nosso inimigo veja semelhantemente vendo o povo louvavam ao seu Deus porque diziam nosso Deus nos entregou na mão do nosso inimigo e é o que destruía nossa terra e é o que multiplicava os nossos mortos pense um pouquinho essa aqui é a mesma cena de Moisés e Elias morto é a mesma cena os dois profetas vão arruinar a terra vão trazer pragas e quando eles morrerem o povo vai mandar presentes eles fecharam o céu não choveu por três anos e meio eles mandaram pragas acabaram com o nosso negócio acabaram com arruinaram nossa nossa empresa ele arruinou nossa seara meteu fogo na seara ele acabou com nossos castelos acabou com a nossa festa matou nossos soldados não é a igreja chamada pra pisar a cabeça da serpente curar os enfermos expulsar os demônios pisar a cabeça de satanás não somos um povo chamado pra dominar governar e controlar vamos quanto sabe que é verdade quanto sabe que é verdade somos um povo levantado para governar controlar e dominar satanás tem raiva de nós eu não quero o diabo passando a mão nas costas eu não vou chamar o diabo de coitadinho se o diabo puder ele te mata ele acaba com o teu filho acaba com a tua filha ele acaba com a tua saúde ele te mete um câncer se ele puder e nós somos chamados pra controlar dominar e pra pisar a cabeça do inimigo quantos creem que é verdade nós não podemos estar contentes com as baixas em nosso meio com as divisões com as contentes não podemos ficar contentes isso me arruina isso me deixa doente não podemos ficar felizes com isso honestamente pra nós é uma derrota pra nós é material pro diabo é material pra satanás esse é o povo dos sete trovões é o povo que na abertura da palavra foi o povo que recebeu o documento na mão não dizem eles que eles tem um documento da terra não dizem eles que o anjo forte desceu do céu com o título de propriedade e que agora eles podem dominar raciocine um pouquinho quando o anjo forte desce do céu ele desce com o título na mão e esse título é o documento de que você tem poder para dominar governar agora vamos nós nos tornar um monte de covardes acuados num canto de cabeça baixa e deixando as coisas do jeito que está ou nós vamos nos impor quem está perdendo não é o irmão aliás quem tem que perder não é o irmão é satanás que tem que perder se nós nos juntarmos em oração como um povo eleito e jejuarmos e orarmos e amarmos nós vamos dominar esse demônio isso quem disse é o William Brana ou não é verdade nós estamos aqui depois de 53 anos um anjo forte desceu do céu com o título na mão para trazer à igreja o que Adão tinha perdido nós não podemos cantar vitória e ficar alegre nós temos é que ter um dia de lamentação 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 por uma perca lamentação por uma enfermidade lamentação por uma desgraça senhor nós somos o povo que deixou o Egito debaixo da abertura dos sete trovões eu estou indo contra mim mesmo contra mim o meu lado humano e aqui está um homem satanás rindo dele dando risada e você evangeliza e as pessoas nem vêm no culto nossa vocês o que vocês são numa rua tem quatro, cinco igrejas o que é isso você vem me dizer que você está melhor do que eu nós estamos contentes com isso ou nós vamos realmente nos humilhar e jejuar e resgatar e buscar realmente aquilo que é nosso parece que não é uma mensagem boa para nós pregar mas eu estou indo contra mim mesmo e eu não estou contente com a minha situação eu quero algo real verdadeiro eu não quero ser uma porcelana de imitação eu quero ser genuína isso seria o que alegrando-se lhes o coração diziam chamai a sanção para que brinque diante de nós você já imaginou que sana degradante um homem que nasceu debaixo de uma profecia carregava sete tranças em suas costas a sua dieta era uma dieta apontada por um anjo não bebas não fumes não prostitui o teu corpo sete tranças sete trovões sete selos vamos parece que a esquina a igreja tem que dobrar uma outra esquina de novo parece que sim porque vamos pregar os pentecostais ou para nós mesmos vamos pregar os pentecostais ou para nós mesmos pregar para nós mesmos será que nós estamos brincando de novo com o mundo brincando de novo com aquilo que devemos ter destruído o problema de sanção foi que ele brincou com aquilo que ele tinha que ter destruído o problema de sanção irmão é que ele brincou com aquilo que ele tinha que ter destruído ele se juntou com aquilo que ele deveria ter matado ele se juntou Floriano com aquilo que ele deveria ter matado ele foi levantado para matar aquilo e ele se juntou com aquilo e ele pensou não eu posso brincar nada vai me acontecer sabe o que ele estava fazendo uma pequena trapaça ninguém vai saber vou dar uma brincadinha se vocês me amarrarem com com alguns ramos de figos novo olha eu vou ficar igual a qualquer homem ele estava fazendo uma pequena malandragem e ele achou que podia passar com aquilo e fez uma outra malandragem se me me amarrares com os liços da teia e me amarrares numa estaca eu vou ser igual a qualquer homem estava fazendo uma pequena malandragem ele pensou que ele podia usar a internet que ele podia ficar sem orar que ele podia ficar sem jejuar que ele podia ficar sem ler a bíblia que ele podia ir só para a igreja nos domingos ele achou que ele podia ter poder contra o demônio não é uma pequena malandragem que às vezes a gente faz desculpa né mas eu estou pregando para mim mesmo eu estou atrás do real do verdadeiro será que não há as pequenas malandragem com esse que está na sua mão esse telefone e que você assiste lá no seu quarto fechado e que ninguém sabe e que você pensa que pode passar com essa pequena malandragem quando vem a Santa Ceia e quando chega a hora de orar pelo enfermo onde é que está aquele poder de pisar a cabeça da serpente onde é que está aquele poder para dominar o inimigo onde é que está aquela força capaz de sujeitar Satanás o grande segredo que Sansão tinha e ele não podia revelar para ela era o mistério de que ele era totalmente separado para a palavra ele carregava um segredo e seu segredo era uma separação total da incredulidade ele carregava em seu coração um mistério de sua fidelidade a palavra quando ele deixou isso para fora ele perdeu o seu poder olha a Bíblia e chamaram a Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa para que me encoste a elas agora capte isso eles não perceberam que seu cabelo tinha crescido de novo e eles não viram que daquele buraco fundo que havia na sua cabeça onde antes era olhos e agora era só uma cova vermelha brotou uma lágrima será que nessa noite poderíamos realmente deixar uma lágrima cair? ele dizia Senhor eu tenho desejo de ter aquele poder outra vez na minha vida naquela força poderosa daquela igreja que orava e sujeitava demônios daquela igreja que o adorava em espírito e em verdade daquela fome pela palavra aquele desejo ardente de receber mais de Jesus Cristo será que podia descer no canto do sul da sua cabeça dessa noite uma pequena lágrima quente talvez o diabo não vai ver mas ele está vendo deixa eu vir um pouquinho de sinceridade lá de dentro não somos nós a igreja verdadeira? não temos sido resgatados da Babilônia debaixo de certos trovões? não temos a visita do anjo forte? não veio a nós o profeta não veio a nós o anjo ele não tem outra igreja aqui só há uma igreja só há um corpo de Cristo não há dois aleluia ora estava a casa cheia de homens e mulheres e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus e sobre o telhado havia alguns três mil homens e mulheres que estavam vendo brincar sanção então sanção olha olha a Bíblia isso aqui para mim é extraordinário ele teve um bom senso escute-me a odisseia diz para si mesma eu não preciso de mais nada mas sanção não disse isso sanção teve o bom senso de dizer há uma grande necessidade na minha alma sanção foi sincero com ele mesmo ele tinha brincado ele tinha feito um monte de malandragem ele viu que não funcionou e agora ele era um brinquedo na mão do inimigo não será essa hora e para nós termos um pouco de bom senso e admitirmos que algo está faltando não será essa hora de examinarmos a nós nós mesmos e chegarmos a conclusão que nossa gritaria não chegou a lugar nenhum não estamos melhor do que ninguém não estamos mais fortes não estamos mais mas não estamos fazendo a diferença Jesus Jesus vem ao culto e ele quer comer ele tem direito ele derramou sete trovões mandou um profeta de uma chuva de ensinamento ele quer comer ele quer vir a um culto como esse quer ver você adorando em espírito e em verdade ele quer viver você na ponta do banco amando a palavra ele quer ver você dando glória e adeus a cada verdade sabe o que que tem me enojado é desculpa a expressão e em algumas reuniões e dependendo do pastor que prega é um monte de torcida vai um outro lá prega a mesma coisa e aqueles mesmos que ficaram em pé é isso não é do meu time mas é ou não é a mensagem do profeta é ou não é a verdade escriturística eu já fui em reuniões recentemente quando o certo pastor falou glória a deus aleluia amém senhor e ficava em pé e mexia a mão e sapateava foi lá outro pregou a mesma verdade não tinha torcida tá pera um pouquinho não é escuta não foi lá na assembleia foi numa reunião da igreja do tabernáculo do nosso tabernáculo é eu estou enojado eu quero o real é a palavra do profeta é a revelação da palavra a quem vamos glorificar é mas eu não gosto muito desse sujeito não vou dar meu apoio será que não é um pouquinho de malandragem no meio disso é gente quando for nós lá o Luiz vai puxar palma quando ele bater vocês batem palma junto cadê o Luiz você prometeu que ele ia bater palma vamos ser franco dá pra ter um pouquinho de bom senso e sermos honestos conosco mesmo esse é do time nós vamos ficar todo mundo de pé mas se não fosse fica quieto demonstração religiosa nada mais do que isso porque a verdade da palavra o genuíno espírito santo nos leva a amar essa mensagem se for o Tiago ou o Pedro ou o João ou o Anastácio não importa a hora que cada verdade for falada eu vou dizer amém pra aquilo porque a palavra é Deus deixe-me glorificar a palavra e ela é Jesus Cristo ela é a verdade eu estou lá para dar meu apoio sanção teve um pouco de bom senso e eu estou desejoso disso aqui senhor deixe-me olhar para dentro de mim mesmo há uma profecia que ele restauraria completamente a árvore noiva a unidade de um Deus numa única igreja o poderoso Deus revelado perante nós a restauração da árvore noiva um genuíno batismo com o Espírito Santo uma genuína igreja real verdadeira então sanção clamou ao senhor e disse senhor Jeová peço que te lembres de mim disse o profeta que quando ele fez essa oração veja a hora que ele estava vivendo era a hora da separação do grão da palha ele estava moendo o trigo cada volta que ele dava era palha para um lado e trigo para o outro essa é a hora agora a palha tem que ir para um lado e o trigo tem que ir para o outro há muita palha e pouco trigo ou não é verdade não era o tempo do grão não era o tempo do grão maduro não estava ele trilhando o grão não estava ele separando o grão da palha sete tranças tinham sido tiradas já tinha passado as sete eras seu olho foi tirado arrancado fora era a hora da manifestação completa de Deus em carne humana da plenitude da palavra lá estava ele para expor agora o sinal para o que é que ele veio o homem que morreu de braços abertos para mostrar a hora que ele estava vivendo aquela era a hora da crucificação era o final da terceira etapa era somente uma vez mais senhor e os inimigos tinham que morrer junto com ele qual que é seu inimigo você mesmo não é o vizinho ele não é seu inimigo o problema é eu mesmo eu sou o problema não é o vizinho que tem que morrer sou eu que tenho que morrer e se eu conseguir matar esse homem se eu matar isso que está me matando eu vou conseguir amar o meu irmão eu vou conseguir orar por ele eu vou lavar seus pés eu vou dar uma milha a mais eu vou dar a outra face eu vou orar por ele pense um pouquinho o que impede você de amar seu irmão é você mesmo o problema não está lá na vizinhança está aqui dentro esse é o problema o dia que esse for morto não haverá ninguém na rua que você vai evitar mudar de lado baixar a cabeça porque você está morto se você chutar o morto ele não vai ter reação nenhuma você pode chamar ele de feio ele não liga você pode criticá-lo ele não liga ele está morto sabia que você que essa é a condição da pedra de coroa para onde foi que Deus levou Davi uma mortificação total sabe qual foi o maior inimigo de Davi estava dentro da casa dele o criado dentro da casa dele seu maior teste foi seu filho não foi Golias Golias foi o mais fácil ele só girou a funda e Deus pegou a pedra e foi na cabeça do Golias aquilo não é briga ele diz que briga foi essa ele lança um míssil acerta a cabeça do corpo mas lá ele toma e acabou isso não lembra nem pro começo isso não foi briga agora quando aquele aleijado começou a guspir nele um aleijado estrupiado começou a guspir nele o seu general o seu general quis cortar a cabeça daquele cão Davi era ungido ele estava homem para defender o ungido do senhor deixa-me cortar a sua cabeça Davi guarda a sua espada foi Deus que mandou ele fazer assim eu li na mensagem a adoção que Deus levanta um amigo contra mim levanta meu vizinho levanta minha mulher isso faz parte do teste ou não é verdade quando você entender isso que é Deus levando você a uma condição e Deus vai levantar a sua mulher a sua amorosa esposa vai se levantar contra você e ela vai começar a te criticar e você vai perder a estribeira e você vai ficar nervoso porque você esperava que ela te elogiasse mas ela te critica mas ela foi levantada por Deus para te criticar é bom ver a estel vibrando quando você prega e amém e com o caderninho na mão eu quero ver o dia que a estel dizia você gritou demais você não falou nada com nada eu quero ver o Marcelão murchar ela ficar dormindo no culto babando assim pelo cano na boca enquanto você prega ela ficar trazendo notícia do seu sabia que o fulano não gostou da sua mensagem eu também não gostei você falou demais é meu filho você vai ter esses dias é você só me critica você nunca vê a coisa boa na minha mensagem vai ter esse dia quando eu tenho os filhos vão dormir no culto e ore para que eles não saiam da igreja e ore para que eles não vão para o mundo que ele largou seu pai e seu pastor e foi amar os amigos do mundo e você vai ter que amargar isso e é Deus permitindo isso e Deus levanta a igreja contra você o Diaco fica lá olha só está pregando por mão lá que deu o amor dele assim desse jeito não perder a igreja ou você acha que não é verdade está tudo bem quando está todo mundo batendo palmas mas e o dia que Deus levantar a igreja contra você disse o profeta ele vai levantar a igreja contra você vai levantar seus amigos vai levantar seu irmão vai levantar os diáconos porque Deus quer adotar seu filho e Deus precisa ver o quanto que ele pode sofrer o quanto que ele pode sacrificar o quanto que ele vai orar para os seus inimigos o quanto que ele vai amar seu povo o quanto que ele vai abrir mão dos seus direitos o quanto ele vai renunciar o quanto vai perdoar até que o professor disse pai olha eu fiz de tudo mas não tem jeito é duro na queda a gente acredita acredita ele está lá de novo ele prega parece que não tem nada contra ele eu já chamei ele de tudo que é nome e ele sobe lá Deus abençoe os irmãos estamos aqui nessa noite para glorificar a Jesus Cristo estamos aqui para pregar a palavra Deus está adotando um filho e para que ele fale no lugar do pai ele vai ter que ser provado e não é só um pastor você também você como dona de casa como mãe como irmã como músico você já imaginou o dia que tiver todo mundo criticando o seu contrabaixo aí você está fora do tom rapaz você não está não está tocando direito você está estragando o compasso da música a mensagem de adoção diz isso o professor ele não dá moleza ele quer ver o quanto que você tem interesse no negócio do pai o quanto você está comprometido o quanto você está envolvido o quanto você realmente carrega um peso no coração os outros dormem você não dorme pai há uma irmã fraca há um irmão fraco o senhor tenha misericórdia do meu irmão e da minha irmã o senhor tenha compaixão o senhor me dá uma palavra que eu possa animar meu irmão nessa noite e você todo quebrado por dentro tem que botar um sorriso no rosto e ninguém tem que saber de nada que você está sendo todo triturado mas Deus está é meu filho esse aí é meu filho esse aí tem o meu DNA é a pedra de coroa é a nossa herança e para nos levar lá ele não vai poupar ninguém ele é um Deus que busca resultados mas depois que você passou por tudo ele bota um manto em você e bota um anel no seu dedo e diz para Satanás esse é meu filho amado agora você vai ver ele falar e eu vou confirmar é aí aonde nós estamos sendo levados pedra de coroa é a nossa herança adoção é o tema para essa hora por isso não estranheis a prova que entre vós existe não estranhe nada está tudo certo está tudo correto nessa hora muita gente fala bobagem muita gente sai do lugar muita gente fala o que não deveria falar e arruina a sua própria vida eu já seputei dois homens na minha igreja que falaram bobagem morreram de câncer os dois porque se você mexe numa obra que é do Espírito Santo diz a Bíblia não toqueis no meu filho adotado não toca não mexa nele não toqueis em meus ungidos e aqui estava um homem Deus estava levando ele ao topo da pirâmide era o máximo agora não tinha mais para onde ir e a adoção levou ele à morte a adoção levou ele lembrando à morte a adoção levou Jesus Cristo à morte a adoção leva a igreja a uma mortificação total não se engane há muita folha e pouco figo há muita demonstração religiosa e quando você vai mexer dentro das folhas cadê o figo cadê a lealdade cadê o amor a pra lava cadê a sinceridade cadê a revelação cadê a a piedade ele tem direito de descer aqui nessa noite e mexer nas nossas folhas dizer Lucas onde está a sua piedade onde está o seu amor fraternal onde está o seu amor e não tem direito ele de buscar fruto eu vos designei para que deis fruto e uma árvore se conhece pelo fruto não pela folha historicamente todas as demais nações estavam secas só Israel tinha folha pode ler sua bíblia Marcos capítulo 11 Jesus foi entrando em Jerusalém era todo mundo tirando paletó e botando tapete e cortando galho osana o que vem em nome do Senhor glória a Deus o rei está entrando em Jerusalém três dias depois é mata não era não era rei antes morria de amores glória a Deus osana o que vem em nome do Senhor três dias depois crucificam muita folha e pouco figo e na figueira irmão primeiro vem o figo depois a folha se havia folha e não tinha figo era uma mentira tinha folha e não tinha figo era uma mentira ele vem na igreja e você dorme não adora não glorifica não levanta sua mão muita folha e pouco figo muita demonstração religiosa mas cadê a fruta? não mandou ele uma chuva? não mandou ele um profeta? não abriu a palavra? não haveria trigo? não haveria azeite? não haveria vinho? e quem pode entrar com a mão vazia ninguém entrava na última festa que era a festa dos tabernáculos ninguém entrava com a mão vazia ficava lá um diácono e tinha que ser um camarada bem sério havia um sujeito muito bem qual que é a colheita? aí abri o cesto uvas pode entrar vem o outro trigo pode entrar vem o outro é senhor não tem nada pra mostrar olha eu mandei chuva eu mandei profeta eu mandei ensinamento eu abri a palavra nada nada pra dar nenhuma música nenhuma oferta de louvores nenhum levantar de mãos ele busca resultados ele tem direito de buscar fruto ele deu tudo o que nós precisávamos e a profecia é vocês nunca mais vão passar vergonha porque vai ter trigo vai ter azeite e vai ter vinho se lá fora tá todo mundo seco nós não temos desculpa vamos terminar abraçou-se e pôs sanção com as duas colunas do meio em que sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra e disse sanção morra eu com os feristeus disse o profeta ele fez um cálculo e ele sabia se eu quero o poder vive e fica a dor outra vez eu vou ter que morrer quantos estão dispostos a fazer um um cálculo eu quero esse poder quantos querem morrer seja honesto significa que ao sair daqui não vai ter mais nada em seu coração contra pessoa alguma não vai mais haver reserva nem crítica você vai entregar o teu caminho ao senhor confiar nele e ele vai fazer tudo você não vai mais ter seus pensamentos e suas ideias você vai deixar o espírito de Deus vir ao seu coração e colocar seus pensamentos ali dentro você vai renunciar a si mesmo vai perdoar vai perder vai ceder seus direitos você vai dar a outra face você vai caminhar uma milha mais com ele vai ter mais paciência vai esperar mais senhor eu não vou desistir deixa eu tirar esse barro velho e botar um barro novo não vai matá-lo senhor me dá mais uma chance eu vou falar mais uma vez com ele deixa eu ir deixa eu orar mais um pouco por ele senhor não deixa ele fechar os olhos de novo eu falo com ele eu não sei se há alguém aqui que entrou com algo no coração contra alguém não sei se há mas se houver você não vai sair daqui com isso no coração você não vai sair com mágoa não vai sair com reservas você vai perdoar seu irmão lá no fundo da sua alma e você vai orar por ele posso crer nisso posso realmente que era isso o diabo não vai não vai nos vencer nada nada vence o amor nada vence o amor aleluia esteve não perdeu jesus não perdeu william brando não perdeu davi não perdeu moisés não perdeu ninguém que ama perde sabe o que eu já aprendi eu tenho conseguido fazer isso nos últimos dias ele disse assim senhor dá o espírito santo àquela pessoa enche ele do espírito de deus abençoe sua casa abençoe sua família abençoe seu trabalho porque se ele tiver o espírito santo ele vai me amar se ele tiver o espírito santo ele vai me perdoar ele vai tampar a minha fraqueza ele vai me cobrir gostaria de você de fazer essa oração? teria coragem? mesmo? está disposto a não ter razão? está disposto a perder? está disposto a ceder? está disposto a perder o melhor que você tem? olha tudo que eu tinha na minha alma era isso eu podia ter entrado em outros assuntos mas isso está consumindo meu coração eu quero o real eu quero isso na minha vida eu não quero ter demonstração religiosa o preço é morte eu espero que o espírito de deus esteja levando isso ao seu coração e não pense que é uma mensagem encomendada não pense assim eu estou pregando algo que eu eu estou desejando para o meu coração desejoso desejoso sinceramente de poder olhar para aquela pessoa e não ter nada no seu coração nada absolutamente nada dizer senhor se eu fosse deus eu a salvaria se deus viesse a você nessa noite e dizer assim olha você é deus e eu te dou autoridade para você fazer com ela e com ele o que você quiser William Brandon não contou uma historinha eu imagino quanta tensão nervosa ele teve nos dias que anteceder aquele culto quando o anjo disse há uma trama preparada contra você você fica pensando de que lado vai vir o tiro o que será será que alguém vai me desmascarar nessa noite será que alguma coisa que alguém vai revelar há uma trama vão tirar você do ministério você sairá preso daqui o que será entra um casalzinho na igreja uma mulher bonita mal vestida ele um jovem e os dois vêm na frente da audiência e começam a se beijar ele bota ela no colo dele e começa a cariciá-la as mães tampam o rosto dos seus filhos e aquilo perturba o culto e causa uma coisa dentro de todo mundo é no lugar santo é no lugar de culto e aquele casal entra na igreja o que você faria muito bem se eu sou um servo de Deus que show a fogo do céu agora eu creio que desceria fogo do céu e viraria um carvão mas ali estava um homem no auge da terceira etapa ali estava um homem que era Deus em carne humana ali havia estava um homem que Deus disse esse é meu filho amado a ele eu vi você entende parece que nós estamos andando na contramão deveríamos ir para Nínive estamos indo para Tarsis muito bem está em suas mãos você decide você é um pequeno Deus você tem direito o que você falar eu vou fazer agora vamos o que você espera ele chama atenção naquele caso ele diz filhos olhem para mim aqui eu vos perdoo desceu na igreja uma unção tão poderosa que não teve uma pessoa que não ficou quebrantada e veio ao altar pedir misericórdia e depois ele disse era exatamente isso que ele queria que eu fizesse eu creio de todo meu coração que esses testes estão agora mesmo em operação no meio da igreja como vocês creem que isso é verdade creem que isso é verdade morreu com os filisteus quem gostaria de dizer assim morra eu com os filisteus você quer dizer isso diga morra eu com os filisteus morra eu com esse meu temperamento morra eu com esse meu esses meus pensamentos morra eu com esse egoísmo morra eu com esse espírito religioso morra eu com esse fanatismo morra eu com esse mundanismo e inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida curve sua cabeça e faça uma oração levante sua voz ore você mesmo faça uma oração sincera porque se eu orar talvez não seja suficiente mas ore você mesmo seja honesto diga senhor eu estou cansado eu estou cansado de demonstração religiosa eu estou cansado dessa malandragem tem cansado de brincar eu quero algo real ore a Deus levante sua voz levante sua mão e clame a Deus seja sincero pedra de coroa é nossa herança um verdadeiro quebrantamento aonde se pode dizer senhor perdoa porque não sabe o que faz pode você orar sinceramente é seu filho é sua filha é seu marido é sua esposa é seu vizinho é o irmão da igreja é alguém que te deve está você disposto a perder isso você pode perdoá-lo você pode perdoá-lo você pode renunciar você pode abrir mão não quer você o batismo com o Espírito Santo não quer você o poder da ressurreição não quer você o poder da palavra falada não quer você o sobrenatural não quer você curar o câncer não quer você os mesmos sinais que seguiram a Jesus Cristo continue orando seja sincero seja sincera talvez você venha vivendo com pequenas malandragens Sansão achou que ele podia brincar e brincar e brincar e ele seria o mesmo homem ele podia beber um vinhozinho ele podia prostituir ele podia fazer malandragem e ele achou que ele não perderia o Espírito Santo mas quando os felizes teus vieram Sansão era um monte de músculos uma maquinaria sem força para nada nem por dor de cabeça ele podia orar nem por dor de cabeça ele podia orar nem por uma gripe ele tinha poder na oração mas ele teve o bom senso Senhor eu estou fazendo muita malandragem mas agora Senhor eu perdi eu tive uma perca muito grande eu perdi o Espírito Santo eu perdi os meus olhos eu virei um espetáculo eu virei uma brincadeira Satanás está rindo de mim o meu inimigo está dando risadas sendo eu um herdeiro da promessa sendo eu um homem e uma mulher que recebeu a revelação dos sete trovões sendo eu alguém que conhece o mistério do sétimo selo o que é hum ele Amém.